E aí Perdera A gente não deve ligar a prometer Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Acompanha comigo essa pescaria aí. E vamos ver se a gente pega uma estilapa para mostrar para vocês. Bora pescar. No biquinho. Aí, Torinho. É. Já puxou boa, hein? É. Vamos lá. Aí, ó. Bora? Vamos lá. Vou pescar hoje aqui, rapaziada. Utilizar duas varinhas de bambu. Boinha. Chumbadinha. E o anzol chinu. Número 5, rapaziada. Beleza? Outra coisa. Por que que eu vou utilizar varinha curta? Varinha de bambu curta? A represa está muito cheia, muita chuvarada. Então, a tendência é a estilapa encostar bem mais no barranco. Estilapa não gosta de água muito funda, não, rapaziada. 1,20m. 1,1m. Ideal para estar pescando as brutas. Pega essa dica aí. Confere comigo essa pescaria aí. Vou utilizar duas iscas aqui que vocês já sabem qual que é. A massinha de banana. Entendeu? E o milhão. Tá jóia? No biquinho. Bora. Vai pescar. Varinha de bambu curta. E aí? E aí é o bural é o meu canal mesmo que eu falo da mãe da puta Olha isso aqui Olha o tamanho dessa tilapa Do milhão Milhão do Pesca Rural Caipira Do biquinho Deu solta Deu um banho de lama Aqui tudo Aí rapaziada Segura Olha o bicão dela lá rapaziada Olha o pezinho está só batendo Valinha curta rapaziada Vai na dica Valinha curta Surpresa cheia Pega a tilapa no pezinho do barranco Rapaziada Já já vou mostrar a isca hein A isca aqui está pegando as frutas aqui Aí ó Olha a dica rapaziada Valinha curta Olha aí rapaziada Faz um A tilapa boa rapaziada Olha que elas gostam de espetar a mão Viu rapaziada Tô ligeira aqui Pra Brava Tirar pro selvagem Tirar pro selvagem é brava Não quer que eu mostre ela Aí ó Tirar pro selvagem é brava Vou acerto Pegar pro selvagem é brava Tem que ir Tem que ir O segredo olha o tamanho, as duas iscas aqui é fatal olha o peito, está indo embora já colocando a isca na outra vara olha aí ia levando de bote, numizão o que é você? se não fazer isso ai, não é você se você não se enrolar toda ai, então não é o tolinho cara o que é você? se não fazer isso ai, você não é você pô não noseltos 帽子 do chão até então Tchau. Tchau. Bicha bruta. Pesca rural caipira, rapaziada. Vai na dica. Tchau. Tchau.